Olha só meu amigo, aqui eu tava andando lá nas minhas coisas, fuçando lá nas minhas coisas e eu achei, olha só minha gente, eu tava procurando uma extensão lá nas minhas coisas, onde eu guardo, lá na minha garagem, e eu achei esse suporte de liquidificador, certo? A gente, como quebrou o copo um tempo atrás, a gente não jogou fora, e eu, no que eu peguei nesse copo, me veio uma ideia, como eu tenho meu canal, quero trazer sempre coisas novas pra vocês, espero que vocês gostem do canal, se inscrevam, compartilhem com os amigos, é um canal onde vai trazer muitas coisinhas, aí gente, me veio uma ideia, aí eu liguei aqui, olha, ele está perfeito, está legal, Muito bom, olha o que que acontece, aí eu pensei em pôr uma lixa aqui em cima, aí eu me lembrei que eu tenho esse disco, disco de esmerilhadeira, e ele dá certinho porque ele tem um rebaixo, aí eu vou tentar, gente, fazer isso aqui, vou adaptar, Bom, como eu não consegui tirar, eu tive que destruir, cortei essa peça aqui, destruí a peça, entendeu? Para eu poder tirar aqui, olha, porque agora eu vou ter que liberar esse parafusinho aqui, para eu fazer o meu trabalho, vou tentar, vou tirar aqui agora, ok? Aqui, como estava muito apertado, eu tive que usar duas alicates, vou prendendo aqui, para eu poder tirar, porque essa porquinha aqui, ela prendeu no ferro, aí eu tive que tirar aqui, para poder fazer o meu trabalho, usando duas alicates, é que eu consegui tirar. O lado certo é esse aqui, ó, então, vamos encaixar aqui novamente, isso aqui é a vidurinha, não pode sair, então aqui nós vamos, vou aqui de volta, Vamos encaixar aqui legalzinho, vamos parafusar. Legal, então não donificou, então aqui o que eu fiz, gente? Aqui, tem essa roelinha aqui, já é dele, eu vou pegar essa roelinha aqui, vou pôr uma roelinha maior, que ficou lá embaixo, eu esqueci, aqui, eu consegui achar uma porca, uma porca grande, aqui eu coloquei uma porca pequenininha aqui, dentro aqui, encaixei aqui dentro, agora eu vou soldar essa porquinha aqui, vou lixar, ok? E aqui o que é que acontece? Essa porquinha é só para ela ser a grossura desse pinozinho aqui, ó, porque, ó, aí eu vou pôr aqui, ó, vou pôr aqui, ó, para quê? Para essa porca aqui não ficar balançando para um lado e para o outro, ok? Aqui, gente, eu vou tentar com uma lima, com uma lima, eu vou limar essa porca aqui para ficar quadrada, entendeu? Para poder encaixar outra porca que é quadrada também. A porca que eu tirei dessa pecinha aqui, ó, que estava encaixada nessa pecinha para essa pecinha não rodar, vou fazer com que isso aconteça e vou colocar aqui em cima. Então, esse disco não vai ter perigo de quebrar, eu queria pôr o mais fininho, fiquei com medo, então ele vai ficar assim, gente, ó, vai ficar legalzinho assim, ó, ok? Vamos lá devagarzinho para ver se nós deixamos 100% esse negócio aqui, ó, fininha que já vem nela, certinho aqui, ó, aí aqui a princípio eu ia pôr essa roela aqui, ó, mas o que é que eu fiz? Consegui uma porca, que ela já vem junto com a roelinha, certo? Uma porca, vem com a roelinha, limei bonitinha, que ela vai dar certinho aqui, ó, certinho, quase sem folga. Aí o que é que acontece? Aqui com a lima, eu limei e arredondei aqui, ó, para quê? Para caber aqui dentro dessa porca também aqui, ó, ela vai encaixar certinho aqui, ó, no que ela vai encaixar aqui, ó, certinho, eu vou pôr aqui, ó, coloquei aqui, ó, essa porca aqui, ó, Aí, aqui dentro dessa porca aqui, eu, essa porca aqui é quadrada, essa para não rodar, certo? Aí eu vim aqui, passei uma lima, gente, passei com a lima, eu limei aqui quatro cantinhos certinho aqui com a porca, ó, para poder encaixar aqui dentro também. Olha só, com uma lima, eu coloquei numa moça e eu fui, arredondei todos os cantos aqui, ó, não mostrei fazendo, gente, porque senão ia demorar muito, ok? Então, todos os cantinhos assim, ó, para encaixar isso aqui, ó, ó, encaixar isso aqui agora, então, ó, ficou firme, legalzinho, ó, ó, beleza? Então, aqui, ó, eu vou pôr aqui no pininho aqui agora e vamos lá ficar rodando assim, ó, agora tem que ficar legalzinho que é para não pegar, não ficar bambu, certo? Então, aqui, vai aprimorando, então, deixa, ó, ficou apertadinho, ó, deixa eu continuar aqui o serviço, tá bom? Então, não vou mostrar tudo, gente, porque eu só tenho 15 minutos de vídeo, meu canal é novo, então eu não posso prolongar muito, certo? Se fosse no canal Zé Maria Lima, eu colocaria bem mais. Aqui, ó, eu soldei a, aquela porquinha com arruela, para não sacar fora, certo? Essa aqui vai segurar essa porca, entendeu? E essa aqui também, ó, então vai ficar presa. O legal, ó, achei esse prafuso que deu certo na porca, sobrou aqui, ó, ó, aqui a porca, eu vou, achei certinho aqui, ó, ó, o que é que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó, coloquei a porca aqui, coloquei uma arruela e soldei, ok? Aí ficou, aí, ó, ficou assim, ó, agora eu vou serrar aqui certinho, ó, ficou assim, ó, beleza? Olha só, como, olha só aqui, ó, como eu mostrei pra vocês, já fiz isso aqui, aqui eu coloquei uma porca por baixo soldado aqui também, agora aqui, ó, eu vou pegar os, aqui, o esmeril da esmeriladeira, né? Ele é dessa máquina aqui, ó, ele é dessa máquina aqui, a gente, eu ia pôr um fininho desse, mas, resolvi pôr esse outro aqui, ó, então aqui eu fiz essa, essa pecinha aqui, gente, com o parafuso certinho na porca, olha só, eu vou vir aqui, aí aqui, coloquei aqui, apertei bem, aqui com um grifo legal, eu regulo bem aqui, ó, enrosco aqui, aperto, e aperto bem esse aqui, ó, pra, pra ficar legal, então tá apertadinho, agora, gente, quando for amolar a faca, no que eu vou pôr aqui, ó, no que eu vou pôr aqui, as faíscas, é lógico, você tem que pôr do lado e ficar aqui, certo? Mas o que que acontece? Pra melhorar, eu peguei um cano PVC, ó, peguei aqui um cano PVC, cortei um pedaço aqui, ó, cortei um pedaço aqui do cano PVC, e fiz isso aqui, ó, ó, peguei, fiz essa pedacinha aqui, fiz dois, tirei, tirei duas rebarbinhas aqui, vou mostrar pra vocês, tirei aqui um centímetro, aqui, ó, tirei um centímetro aqui, ó, tirei um centímetro, e fiz isso aqui, agora aqui, ó, com a furadeira, gente, eu tinha uma, a minha broquinha, tava muito grossa, tem uma fininha, mas é pra concreto, peguei um prego, gente, peguei um prego, e fiz uma furadeirinha com prego, ok? Então aqui, eu vim aqui, ó, isso aqui tá desligado, né? Eu vim aqui, marquei aqui, ó, marquei aqui legalzinho, e com a furadeira, eu vim aqui, ó, aí, eu peguei, gente, coloquei, ó, fiz assim, ó, e encaixei legalzinho, aqui, gente, vocês notam que aqui tem esse, esse ressaltozinho aqui, ó, aqui é um plástico duro, eu peguei, coloquei aqui, encaixei aqui, ó, maravilha, aí vim aqui com a furadeira, e furei o molhado, já furei pra ficar um pouco rápido, pra gente não perder tempo, tá bom? porque o meu, esse canal só aceita, só aceita 15 minutos, então eu vou vim aqui, ó, entendeu? ok, ó, ó, então a minha abazinha está firme, então aqui eu vou amolar a faca aqui, e é lógico, e as faíscas não vão ficar pro meu lado, vamos testar, gente, como é que ficou? agora é sempre bom, pôr óculos, óculos, pra proteger, e abafador, quem não tem, compra um daqueles pequenininhos, gente, vamos pôr luva agora, eu estava trabalhando de luva, porque, isso é muito bom, gente, aqui é a sua, agora vamos lá, vamos pegar a faquinha aqui, ó, óculos, 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.